Quem tem ou teve bebê em casa, sabe. Quando o choro começa, nada melhor do que um chocalho para distrair a criança. O barulho, o objeto colorido, o agito, tudo se torna diversão e o bebê se acalma. É dessa forma que a esquerda age. Quando a direita chora, esperneia, reclama, com razão inclusive, a esquerda pega seu chocalho e distrai. Dessa vez, o chocalho foi o perfil hackeado de Janja. Estamos a 24 horas da votação mais importante do ano, a da vaga para o STF. Estamos vendo a Braskem destruir Maceió. Estamos vendo Moraes participando de eventos do governo sem o menor pudor. Mas para a direita, o mais importante é o hacker escrevendo impropérios no perfil da esposa de Lula. Sejamos francos. A direita se comporta como boneco de ventríloco nas mãos dos nossos opositores. Boa parte dos nossos se importam mais em lacrar do que analisar fatos de forma densa e profunda. Talvez porque é de trabalho pensar, né? Enquanto somos distraídos pelo chocalho do diabo, nossos inimigos ganham terreno. A ala vermelha da força já tratou de culpar bolsonaristas e Dino já ressaltou a defesa da regulação das redes sociais. Imaginem o que este ser não será capaz de fazer como ministro. O tal problema no Twitter de Janja, inclusive, se deu logo após ela falar de Bolsonaro. O que acham que fariam? Qualquer coisa para que Jair e os seus fossem incriminados. A esquerda tem a faca, o queijo, o prato, tudo na mão. E nós, o chocalho, a verdade, a dura realidade, é que somos fracos intelectualmente, débeis politicamente e incapazes de perceber o quanto somos enganados. Isso deveria ser motivo de vergonha para nós. Enquanto não sairmos desta mediocridade política intelectual e, acima de tudo, espiritual, o Brasil nunca sairá do voo de galinha.